Tic-tic, tic-tac Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque sente dor O tic-tic, o tic-tac do meu coração Marca o compasso de um atrasvirê É o relógio de uma existência Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer Meu coração já bate diferente Dando o sinal do fim da mocidade O seu pulsar é um solução constante De quem muito amor na vida com sinceridade Às vezes eu penso que o tic-tac É um aviso do meu coração E já cansado de tanto sofrer Não quer que eu tenha nesta vida uma desilusão O tic-tic, tic-tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque sente dor O tic-tic, tic-tac do meu coração Marca o compasso de um atrasvirê É o relógio de uma existência Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer O tic-tic, tic-tac do meu coração O tic-tic, tic-tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque sente dor O tic-tic, tic-tac do meu coração Marca o compasso de um atrasvirê É o relógio de uma existência Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer Meu coração já bate diferente Dando o sinal do fim da mocidade O seu pulsar é o solução constante De quem muito amou na vida com sinceridade Às vezes eu penso que o tic-tac É um aviso do meu coração Que já cansado de tanto sofrer Não quer que eu tenha nesta vida uma desilusão O tic-tic, tic-tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque sente dor O tic-tic, tic-tac do meu coração Marca o compasso de um atrasvirê É o relógio de uma existência Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer O tic-tac batucando no meu coração O tic-tac, o tic-tac, o tic-tac Tic-tic, tic-tac do meu coração